Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui de rotina no canal. Eu sou a Amanda e sejam bem-vindos ao meu canal. Olha só gente, já comecei aí escovando o cabelo, que é uma das coisas que mais leva tempo, né? Pra poder completar. Meu cabelo tá grande, né? Assim, entre aspas, né gente? Não tá grandão, mas enfim, tá muito cheio. Aí eu comecei por ele, né? Eu começo pelo cabelo, vou escovando. E galera, se você gosta de vídeo de rotina, vídeos de ir testando produtinhos, comprinhas, tudo você encontra aqui no canal. Então dá uma conferida lá nos outros vídeos. Se inscreve também, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo. E deixa aí seu comentário, seu like, beleza? Olha só gente, depois eu fui, né? Pra limpeza do rosto. Eu sempre gosto de limpar meu rosto, né? Enfim, dar aquela limpeza. Porque como eu saio muito, né? Fica com muita impureza, né gente? Poeira da rua, enfim. Eu gosto sempre de limpar. E aí galera, eu fui lá e usei esse serum. Já tem vídeo aqui no canal falando dele, então dá uma conferida lá pra você ver. Que aí eu dou as minhas impressões, né? E é isso. Olha só gente, aí eu passo em todo o rosto, né? Pra quem não sabe, meu rosto é muito sensível, gente. Ele é bem seco. E pra completar, ele é cheio de sardinhas, né? Aí eu gosto muito de limpar aí meu rosto e fazer aquela limpeza profunda. Depois galera, eu fui pras unhas dos pés, tá? E fui fazendo aí e tudo mais. Depois galera, nós fomos sair, né? Eu e meu bebê. Nós fomos aí comprar umas coisinhas. E aí pra completar, eu esqueci de gravar o final do vídeo. Mas enfim. Já fica aí o meu agradecimento se você assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe o like, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações pra você ficar ligadinho em tudo que rola aqui no canal, beleza? É isso meu povo. Fiquem com Deus. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.